Criar galinhas no deserto não é para os fracos de coração. O calor é intenso, muitas vezes ultrapassando 100 graus Fahrenheit durante o dia, enquanto as noites podem ser surpreendentemente frias. A água é escassa e o ar seco e árido pode desidratar rapidamente animais e plantas. Nos Estados Unidos, especialmente em estados como Arizona e Nevada, os agricultores desenvolveram técnicas que lhes permitem prosperar nestes ambientes. Eles normalmente se concentram na criação de raças adequadas ao clima desértico, como Easter Eggers ou White Leghorn, que são conhecidas por sua robustez e capacidade de prosperar em condições quentes. Um dos primeiros desafios que enfrentam é fornecer abrigo adequado para as galinhas, uma vez que os galinheiros tradicionais precisam de modificações significativas para serem eficazes no deserto. Os agricultores do Zewawaiwa costumam usar galinheiros isolados e bem ventilados para manter as aves frescas. Os galinheiros geralmente são construídos com materiais refletivos no telhado, para desviar a luz solar e manter a temperatura interna baixa. Na Austrália, especialmente no Outback, os criadores de galinhas combatem estes desafios com tecnologia. Os sistemas movidos à energia solar são comumente usados para fornecer energia para sistemas de resfriamento, bombas de água e até mesmo alimentadores automatizados. Além disso, muitas granjas estão equipadas com sistemas avançados de monitoramento, que monitoram a saúde e a produtividade dos frangos em tempo real, permitindo que os agricultores façam ajustes rápidos conforme necessário. Estas técnicas também são utilizadas em Israel, onde a criação de galinhas no deserto de Negev combina tecnologia moderna com o conhecimento tradicional beduíno da terra. A ventilação é outro fator crítico porque, sem fluxo de ar adequado, o calor dentro do galinheiro pode tornar-se insuportável. Os agricultores instalam janelas e aberturas de ventilação grandes e estrategicamente posicionadas para garantir que uma brisa constante flua pelo galinheiro, mantendo as galinhas confortáveis. Em configurações mais avançadas, os agricultores podem usar sistemas de resfriamento evaporativo, onde a água é usada para resfriar o ar que entra no galinheiro. A água é talvez o recurso mais precioso do deserto, e gerí-la de forma eficaz é a chave para o sucesso da criação de galinhas aqui. No Zissaruá, os agricultores recorreram a sistemas avançados de irrigação e reciclagem de água para aproveitar ao máximo cada gota. A irrigação por gotejamento é comumente usada para cultivar forragem e outra vegetação, onde as galinhas possam pastar. Este método fornece água diretamente às raízes das plantas, minimizando o desperdício. Além disso, os agricultores recolhem e reciclam a água dos sistemas de refrigeração das cooperativas, utilizando-a para irrigar as culturas ou mesmo para arrefecer ainda mais as cooperativas. A captação de água da chuva é outra técnica que alguns agricultores nos Ekoazwiwata empregam em tanques de plástico. Mas aqui no deserto de Tar, na Índia, a água é conservada através de métodos tradicionais, como os johads, um tipo de pequena barragem de terra para recolher a água da chuva. Ao coletar a água da chuva durante as breves mas intensas tempestades no deserto, eles podem armazená-la para uso durante os meses mais secos. A criação de galinhas indianas costuma ser feita em menor escala, e eles normalmente criam raças indígenas como o azeel. Essas galinhas geralmente são caipiras, em busca de alimento na escassa vegetação do deserto. Na Arábia Saudita, onde o ambiente desértico está entre os mais severos do mundo, a escassez de água é um problema significativo. Os agricultores daqui utilizam sistemas de reciclagem de água altamente eficientes e até água dessalinizada para satisfazer as necessidades dos seus rebanhos. Alimentar galinhas no deserto apresenta seu próprio conjunto de desafios. O ambiente árido limita os tipos de culturas que podem ser cultivadas e a alimentação tradicional para galinhas pode não estar prontamente disponível. No entanto, os agricultores adaptaram-se através do cultivo de culturas resistentes à seca que podem prosperar em condições desérticas. No sudoeste dos Estados Unidos, por exemplo, os agricultores cultivam frequentemente sorgo, um grão que é altamente resistente à seca e proporciona uma excelente nutrição para as galinhas. Alguns agricultores também cultivam um tipo de cacto chamado figo da Índia, que além de ser fonte de alimento para as galinhas, também lhes proporciona hidratação devido ao seu alto teor de água. Complementar a dieta das galinhas com insetos é outra estratégia utilizada pelos agricultores do deserto. Insetos como as larvas de farinha, fáceis de criar e ricos em proteínas, são um complemento perfeito para a dieta das galinhas. O conceito de galinhas caipiras ganha um novo significado no deserto. Ao contrário das pastagens exuberantes das regiões mais temperadas, as áreas desérticas ao ar livre são frequentemente esparsas, com vegetação dispersa. No entanto, isso não significa que as galinhas sofram. Na verdade, viver livremente no deserto pode ser altamente benéfico tanto para as galinhas quanto para o meio ambiente. O comportamento natural das galinhas de coçar e cavar ajuda a arejar o solo, o que pode melhorar a saúde do ecossistema do deserto, ajudar a controlar pragas e promover a biodiversidade. A agricultura no deserto também traz desafios únicos em termos de predadores e outras ameaças. Gaviões e coiotes são comuns em regiões desérticas e podem representar um risco significativo para as galinhas caipiras. Para proteger os seus rebanhos, os agricultores empregam uma série de estratégias, desde a construção de vedações seguras até a utilização de animais de guarda, como cães ou mesmo lhamas. No Sidiabweissuá, muitos agricultores usam galinheiros portáteis que podem ser facilmente movidos para diferentes partes do campo. Isso permite que eles alternem as áreas de pastagem das galinhas, mantendo-as protegidas de predadores. Alguns agricultores também utilizam sistemas automatizados que detectam predadores e ativam luzes ou alarmes para assustá-los. A primeira etapa no processamento de frangos do deserto começa com o preparo na fazenda. Os agricultores normalmente programam o transporte durante os períodos mais frios do dia, como de manhã cedo ou tarde da noite, para minimizar o estresse das galinhas. Dadas as localizações remotas de muitas fazendas no deserto, as redes de transporte em caminhões de transporte climatizados são cuidadosamente planejadas. Ao chegar à instalação de processamento, os frangos são descarregados e recebem um breve período de descanso. Os frangos são então transferidos para a área de abate, onde são abatidos de forma humana, de acordo com os padrões da indústria. Nos Estados Unidos, isto muitas vezes envolve atordoar as aves para deixá-las inconscientes antes do abate, garantindo que o processo seja o mais humano possível. Após o atordoamento, os frangos são rapidamente sangrados, depenados e eviscerados. Nas regiões desérticas, onde a água é um recurso precioso, as instalações de processamento utilizam frequentemente tecnologias de poupança de água. Por exemplo, em vez dos tradicionais tanques de escaldagem que requerem grandes quantidades de água, algumas instalações utilizam métodos de depenagem a seco ou sistemas de escaldagem a vapor que reduzem significativamente o consumo de água. Depois que os frangos forem totalmente processados, eles serão cuidadosamente limpos e inspecionados para garantir que atendam aos padrões de segurança e qualidade. Após o processamento, os frangos são embalados para distribuição. Frequentemente, são selados a vácuo ou embalados em embalagens herméticas para evitar contaminação e prolongar a vida útil. De lá, as galinhas são enviadas para supermercados e restaurantes de todo o país. Quanto às galinhas desertas, os agricultores normalmente projetam galinheiros com caixas de nidificação bem ventiladas, muitas vezes sombreadas ou isoladas, para proteger os ovos do calor intenso. Os ovos são coletados várias vezes ao dia para evitar superaquecimento. Depois de coletados, eles são cuidadosamente inspecionados em busca de rachaduras ou defeitos e, em seguida, limpos usando métodos secos ou com pouca água para conservar os recursos. Em muitos casos, os ovos também são classificados com base no tamanho e na qualidade. Após limpeza e classificação, os ovos são embalados em ambientes com temperatura controlada para manter o frescor. A embalagem geralmente envolve materiais que protegem os ovos do calor e de danos físicos durante o transporte. Os ovos são então transportados em veículos climatizados, para garantir que cheguem aos mercados e consumidores em ótimas condições, preservando a qualidade e o sabor dos ovos criados no deserto. A Mongólia é um paraíso para quem ama a natureza e a liberdade. Com o dobro do tamanho do Texas, é uma das últimas nações nômades remanescentes na Terra. Os pastores mongóis vivem em tendas portáteis de feltro chamadas geres, com um rebanho médio de cerca de 300 animais. Com mais de 65% do país coberto por pastagens vastas e serenas, a Mongólia alberga uma população surpreendente de quase 70 milhões de cabeças de gado, predominantemente ovinos, caprinos e bovinos. Os nômadas mongóis migram sazonalmente, baseando-se em sinais naturais, como os movimentos instintivos dos cisnes e as mudanças nas montanhas, para sustentar a sua subsistência. Estes agricultores estão a colher feno num campo a 300 quilômetros da capital da Mongólia, Ulaanbaatar. Este feno não cresce naturalmente, mas foi cultivado para fornecer alimento ao gado durante o inverno, que dura cerca de quatro meses. A maioria das pessoas mudar-se-á para altitudes mais baixas para evitar o frio, que se está a tornar cada vez mais rigoroso devido às alterações climáticas. O gado da Mongólia evoluiu para ter pelo grosso e peles com pequenas corcundas, bem como chifres longos e finos para suportar temperaturas tão baixas quanto 50 cléss ou mesmo secas em algumas áreas. Mas a cada poucos anos, mais de 7 milhões de cabeças de gado morrem tragicamente devido ao devastador fenômeno natural de nevascas acompanhadas de secas conhecidas como dzud na Mongólia. Espalhados por todo o país, mais de um, três da população da Mongólia vivem como pastores nômades, da mesma forma que seus ancestrais viveram desde 3000 AC. Quando você vive na natureza, você tem que viver de acordo com as regras da natureza. À medida que a neve derrete gradualmente e os primeiros sinais da primavera começam a surgir, os nômades mongóis embarcam em sua próxima migração em abril nas costas de cavalos e camelos. Eles fazem um check-up em cada gado para garantir que estão recuperando a saúde bem depois do inverno nevado. Os filhotes também recebem cuidados especiais e são desmamados. Muitas vezes é quando os mongóis realizam uma pequena cerimônia para mostrar gratidão aos ancestrais por ajudá-los a sobreviver ao inverno rigoroso. No verão, a grama cresce mais abundantemente, mas os pastores mongóis ainda movimentam muito as vacas para dar tempo ao pasto para crescer novamente e evitar a infestação de vermes para o gado. Eles não podem pastar no mesmo pasto por dois anos consecutivos. A vaca Ujunkin é uma vaca leiteira popular criada pelos mongóis. Pode produzir de 500 a 600 litros de leite durante o período de lactação de cinco meses. É no interior desta iurta que vivem as famílias nômadas e que a partir do seu gado produzem diversos produtos, como leite fermentado e carne seca. O gado fica perto do ger à noite e sai do ger pela manhã para pastar livremente. Eles vagam livremente e os vaqueiros verificam sua localização e números a cada poucos dias. Embora os moradores urbanos possam sentir a necessidade de se protegerem de outros humanos, esses mongóis nômades enfrentam um tipo diferente de perigo, o astuto lobo cinzento e o esquivo leopardo das neves. E ajudando nessa tarefa por gerações e durante todo o ano estão os cães guardiões do gado Bancar da Mongólia. O verão na Mongólia também é um momento de celebração, pois marca o festival anual Nadan, que mostra as proezas da nação através de passeios a cavalo, tiro com arco e luta livre. Todas essas são habilidades importantes para pastores nômades, que precisam caçar os predadores para o bem do rebanho e para seu próprio bem. O início do outono ou o final do verão é quando os mongóis estão mais ocupados porque precisam se mudar para as pastagens de outono, preparar roupas quentes e carne seca para o inverno que se aproxima. Eles tomam a difícil decisão de abater os animais com idade avançada e problemas de saúde, porque é menos provável que estes consigam sobreviver ao inverno. Os animais restantes são jogados em um banho desinfetante ou utilizando outros métodos para curar parasitas. Depois são engordados em preparação para o inverno, por isso também são alimentados com outros alimentos além da erva fresca dos campos. Adeus às terras nômadas da Mongólia, iremos a 6 mil pés de altura, rumo às regiões montanhosas da Europa como os Alpes e os Pireneus para ver como milhões de animais são criados aqui nas pastagens verdes e frescas. Em Itália, a migração foi regulamentada num ritual que ocorre duas vezes por ano, com os agricultores seguindo consistentemente o mesmo caminho e chegando à mesma região em todas as estações. Estas rotas de migração eram tão bem estabelecidas e amplamente utilizadas que até adquiriram nomes próprios, conhecidos como tratturi em italiano. E esta tradição de migração chama-se transumância. Em preparação para o inverno, os pastores iniciavam a sua migração nestas rotas no final do outono. A viagem poderia durar vários dias, talvez até semanas. No entanto, os destinos finais permaneceram notavelmente consistentes ao longo das gerações. Por exemplo, um pastor que partia de uma cidade no centro de Itália chamada Laquilla dirigia-se invariavelmente em direção à Foja, no sul do país, com algumas paragens ao longo do caminho. Embora a transumância italiana se concentrasse predominantemente na migração sazonal de ovinos, não era incomum também para bovinos ou caprinos. Os pastores transumantes têm seus próprios lugares aconchegantes para ficar, tanto perto das pastagens de verão quanto de inverno, para que possam estar sempre ali com seus rebanhos. Antes de iniciar a migração, os agricultores usarão um sino em alguns animais selecionados para facilitar a gestão na estrada. Na França, os pastores transportavam os seus rebanhos para pastagens nas montanhas todos os verões. Isto permitiu que as ovelhas pastassem em erva fresca e evitou o sobrepastoreio numa área. depois, os pastores traziam as ovelhas de volta às terras mais baixas para passar o inverno. O maior rebanho de ovelhas registrado na França que migra sazonalmente foi de 7.400. De acordo com o último relatório, todos os anos, cerca de 6,3 milhões de cabeças de gado, incluindo ovinos, bovinos e caprinos, migram de um lugar para outro aqui. Agora, vamos para uma fazenda na América. Aqui, entre árvores imponentes e folhagens verdejantes, os agricultores cuidam do seu gado num ambiente florestal sereno. Quando as árvores desabrocham, elas proporcionam sombra suave, mantendo a área fresca para o gado que pasta. Isso também ajuda a proteger a grama de receber muita ou pouca luz solar. No leste dos Estados Unidos, as gramíneas da estação fria são comumente usadas porque prosperam em condições parcialmente sombreadas. Criar gado desta forma também fornece fertilizante gratuito para o solo e controla as ervas daninhas naturalmente. Este modelo de agricultura simbiótica é denominado silvopasto. A cada 2 a 5 anos, é feita uma queima de controle para melhorar a qualidade da forragem e reduzir a carga parasitária. Estima-se que 1,36 bilhão de acres de terra em todo o mundo sejam atualmente dedicados a práticas silvipastores. Os agricultores também implementam práticas de pastoreio rotativo, movimentando o gado entre várias pastagens para fins semelhantes. Aproximadamente 100 a 600 árvores de crescimento rápido são normalmente plantadas por hectare neste sistema silvipastores. As vacas podem ficar na sombra quando quiserem, beber água quando quiserem e pastar quando quiserem. O agricultor não precisa gastar muito em um celeiro, porque as vacas usam a floresta como abrigo natural para evitar o vento e a neve no inverno e o calor do sol no verão. Estima-se que a silvopastagem seja praticada atualmente em 550 milhões de hectares no Zissern, na Iowa. A dieta diversificada, que inclui uma variedade de gramíneas, ervas e folhas de árvores, contribui para um perfil de sabor mais rico e maior marmoreio. A taxa de crescimento mais lenta comumente associada aos sistemas silvipastores permite um melhor desenvolvimento das fibras musculares, resultando em carne mais macia.